Fala pessoal, pessoal, assista esse vídeo comigo para você ver o vídeo mais completo que você irá ver sobre estrutura de madeira roliça quando eu falo mais completo é de todos os vídeos que eu já mostrei aqui no canal e qualquer outra coisa que você já viu é na internet nesse caso que eu vou estar mostrando para você desde a colocação dos pilares de sumo até a parte de fazer encaixe do primeiro pavimento irei bordar bastante a questão de como colocar a madeira sobre o andame, como carregar ela para chegar no local bom, agora eu peço para você continuar pegando a visão para você não perder nenhum detalhe bom, agora eu peço para você 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 bom, agora eu peço para vocês Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NOVA E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL